E uma pesquisa mostra que o Rio de Janeiro é o lugar onde as pessoas mais moram em apartamentos se comparado a outros estados. A Márcia morava há 25 anos em uma casa e a dois decidiu se mudar para um apartamento, porque buscava a segurança de um prédio. Eu achei que eu ia ter uma segurança de ter um porteiro, de ter uma facilidade de a gente entrar e sair da garagem e a gente se sentir segura nessa entrada e nessa saída. Uma pesquisa de uma plataforma de moradia indicou que a região metropolitana do Rio é a que mais tem pessoas que vivem em apartamentos. Na comparação com a média nacional, são 23% de moradores do Rio de Janeiro contra 21% de São Paulo e 17% de Belo Horizonte. Entre os motivos para o resultado está a densidade demográfica de alguns municípios do estado. Se a gente pegar São João de Miritini e Lópolis, por exemplo, são duas cidades que têm a maior densidade demográfica do país, ou seja, o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. E nesses casos, muitas vezes, só a verticalização mesmo para dar conta de tanta gente em tão pouco espaço. A pesquisa também apontou que para 82% dos entrevistados, ter a própria moradia ainda é sonho. Para os moradores da região metropolitana do Rio, ter a casa própria é mais importante do que casar e ter filhos. O nível de satisfação dos fluminenses que residem em apartamento é o menor entre as regiões analisadas. A Márcia já faz as contas para voltar a morar em casa ainda esse ano. Então a gente já está procurando uma casa que seja de acordo com o que a gente quer e que nos atenda naquilo que a gente precisa.